Chegamos a mim, o ABT pronto Novinha, sapequinha, tu tá querendo citar Vamos lançar uma moda que rapidinho vai pegar Novinha, sapequinha, tu tá querendo citar Vamos lançar uma moda que rapidinho vai pegar Parou, foi, dança de lado, dança de quatro, dança o quadrado, vai Dança de lado, dança o quadrado, dança de quatro, foi Dança de lado, dança de quatro, dança o quadrado, vai Dança de lado, dança de quatro, dança o quadrado, foi Só lá sai a ti Miserável E assim ó Novinha sapequinha tu tá querendo citar Vamos lanchar uma nota que rápido vai ligar Novinha sapequinha tu tá querendo citar Vamos lanchar uma nota que rápido vai ligar Olhou, parou, ah Lancha de lado, lança de quarto, lança de quadrado vai Lancha de lado, lança de quarto, dois de quadrado vai Lancha de lado, lança de quarto, dois de quadrado vai Dança de lado, dança de pato, dança de pato, vai Vai, vai, da lisaia de miserável Chegamos, vai, segura a avião, nave no chuta Segura ela no seu paredão Ha, ha, ha Vambora, saiadinho Viste uma menina, muito bonita, além de estragais Luzina novinha, que é novinha Pois não faz, olha que novinha tem a puta grande Ela tá safando, ela ganha demais Me toca em minha boca, gringa, ela passa a famer Вот deriva Ai 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 Vambora, assaiadinha uau O railroad pode chegar no minha Conheci uma menina Folha bonita de Degas gais Ficou, tocou-se, na acá 불�inha Vinyla vinha pulo demais Olha a quinocinha tem a bunda grande Ela dança com angia, ela quinka demais Olha a quinocinha tem a bunda grande Ela dança com angia Ela quinka demais Ai ai aia, ai 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 hoy Ai 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 Olha aqui a boca é tua pra pra onde ela tos fatos Ela m deutlich mais E não teendeu a boca Adeus ela fail que ela pag oder faz Ai 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 Toma Norma erzähl comろ Seu paredão